Na oração Encontro calma Na oração Encontro paz Orar a Deus Faz bem ao mal Falar com Deus Me satisfaz Falar com Deus Que privilégio Abrir a alma Ao Criador Sentir que os céus Estão abertos E ouvir a voz Do Salvador E grande É o nosso Deus E as obras Falar com Deus É o que Preciso Pois Ele Pois Ele é fonte É o nosso Deus É o nosso Deus E grande É o nosso Deus É o nosso Deus E as obras Amém 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 Amém